O pessoal de Tupã foi lá pra Londrina, no Paraná, pra cumprir mandados de busca, né, busca e apreensão na residência de pessoas que são suspeitas de cometer furtos. É? Rapaz, uma operação interestadual? Vamos bater um papo com o Fernando Garcia? Que é isso, hein, Fer? Polícia trabalhando e foi atrás suspeitos do cometimento de furtos, né, em veículos. É essa a informação, Fer? E aí, reafirmo o que eu acabei de dizer. Operação interestadual? Exatamente, operação interestadual. Polícia saiu daqui da cidade de Tupã, cruzou o estado de São Paulo, entrou em terras paranaenses e foi até Londrina. Lá na cidade de Londrina, cumpriu vários mandados de busca e apreensão na residência de pessoas suspeitas. A polícia não revelou quantas pessoas e quantos mandados acabaram sendo expedidos pela justiça de Tupã. A investigação é de furto em veículos de grande porte e veículos de luxo. Olha como age essa quadrilha, Colim. Uma quadrilha bem articulada e preparada para a atividade criminosa, fim. Como é que acontecia? Eles encontravam aleatoriamente uma vítima no centro da cidade de Tupã e passavam a seguir com o veículo delas, essa vítima. Quando a vítima estacionava o veículo e descia dele e com o alarme ia fazer o acionamento remoto com o controlinho, um controlinho da chave que faz aquele barulhinho, vou até fazer uma anomatopeia aqui, pronto, travou o carro. Você já está seguro, está tranquilo que o seu veículo está devidamente trancado e seguro. Só que essa quadrilha tinha no veículo deles, eles tinham um bloqueador e no momento em que acionava fazia até o barulho, mas o carro não travava e eles entravam no carro da vítima e furtavam todo tipo de objeto. Furtavam carteira, furtavam os celulares caros, inclusive em uma das oportunidades até uma arma calibre 9mm acabou sendo furtada de dentro desses veículos. Quando não, a suspeita é que até o próprio veículo era levado, Colim. Essas pessoas vão responder agora por furto em sequência, uma série de crimes de furto qualificado. Por enquanto, como não se trata de uma prisão em flagrante delito, o furto não preconiza a prisão. Então, essas pessoas vão responder em liberdade por uma série de crimes de furto qualificados, que foram praticados não só em Tupã. Esse daí é o comecinho do novelo, né? A polícia vai investigar também a ação dessa quadrilha, vai compartilhar essas informações com outras delegacias seccionais e até mesmo no Paraná, para quem sabe identificar a ação dessa quadrilha em outras cidades do estado de São Paulo e também do Paraná. Obrigado. Obrigado.